Meninas, conforme prometido, eu trago pra vocês a publicação da Sociedade Europeia de Imagem da Mama, que foi publicada agora em 2022, e as novas orientações sobre mamas densas. Então, as mamas, elas são classificadas em quatro tipos de densidade mamária, A, B, C ou D, sendo que C são mamas muito densas e D, mamas extremamente densas. Essa classificação, meninas, ela é radiológica, tá? Ela não é de palpação. Então, é um radiologista, um mastologista que vão classificar de acordo com a quantidade de tecido mamário que essas mamas vão predominar. Então, a gente sabe que pacientes com mamas extremamente densas, elas têm o seu risco de mama aumentado entre duas e quatro vezes mais do que uma paciente com uma mama predominantemente adiposa, gordurosa. Baseada nisso, então, foram feitas essas novas recomendações. Essas pacientes, elas podem ter o seu risco aumentado de câncer de mama por dois motivos. O primeiro é que há mais tecido mamário, né? Mais lóbulos e mais ductos, que são os saquinhos do leite, os canaisinhos do leite, e, portanto, tendo muito mais tecido mamário, aumenta o risco de ter câncer de mama. E o segundo, e que foi esse que motivou a mudança aí nas recomendações, nos guidelines de acompanhamento de pacientes com mamas muito densas, tem a ver com a questão de a mamografia, ela pode deixar de diagnosticar em alguns casos de mamas densas. Então, a gente chama isso de falso negativo. É quando o exame, ele não consegue mostrar a doença mesmo quando ela existe. Então, na mamografia da paciente com mama densa, aquela imagem, ela nem sempre do nódulo aparece. A nova recomendação, ela diz respeito àquela categoria D de mamas extremamente densas. E está sendo recomendado fazer um segmento mais frequente, então, talvez não anual, mas semestral, com ecografia ou a ressonância, a introdução da ressonância nuclear magnética a cada dois ou quatro anos. Tá, meninas? Mas isso tem que ser indicado por um mastologista, tem que avaliar radiograficamente a densidade da mama individualmente e outros fatores de risco individuais de cada paciente. E um dado super importante dessa publicação e que eu achei muito bacana é que eles falam muito sobre a decisão compartilhada. Primeiro, eles alertam que as pacientes que têm mamas densas e extremamente densas, aquele categoria C e D, então, que eu falei anteriormente, elas têm que ser avisadas, elas têm que saber da sua densidade mamária. Isso tem que ser também avisado pelo radiologista ou pelo mastologista. E a decisão de fazer esse screening, esses exames a mais de ressonância, ela deve ser feita em conjunto com a paciente. A paciente tem que ser avisada, ela tem que ser orientada de todos os riscos e os benefícios de realizar esse exame e decidir conjuntamente com o seu médico. Tá bom, meninas? Então, fiquem atentas para as mamas densas, vamos classificar direitinho, vamos ver os fatores de risco isolados e decidir junto com o seu mastologista. Um beijo!